E pra começar, vamos com o carro-chefe do Clube da Bola, que é o futebol aqui do estado. Porque 2021 foi um ano muito especial para o Havaí, com a conquista do Campeonato Estadual e também com o acesso à Série A. A temporada 2021 do Havaí começou em fevereiro, com a estreia do clube no Campeonato Catarinense na ressacada. Apesar da torcida criticar a equipe pela falta de gols, que em 11 jogos marcou apenas 10, não poderia reclamar da defesa. A zaga havaiana foi a menos vazada. Foram apenas 8 gols sofridos em todo o campeonato. Esse ótimo desempenho da defesa foi um dos fatores que levaram a equipe a avançar na fase. Passou pelo Próspera nas quartas e pelo Brusque na semifinal. Agora é hora de decisão. O adversário foi a Chapecoense. Na oportunidade, era a atual campeã brasileira da Série B. E tinha o melhor ataque do estado. Mesmo com todo o favoritismo para a Chape, o Leão da Ilha conseguiu levar o título. O primeiro jogo foi 2x0 na ressacada, com direito a um golaço de falta do Lourenço. E na Arena Condá, um empate em 1x1, que deu 18º título estadual para os havaianos. Na Copa do Brasil, o time foi bem. Chegou até a terceira fase, onde foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Foram quatro partidas, duas vitórias, um empate e apenas uma derrota na competição nacional. Mesmo depois de conquistar o título catarinense, o objetivo principal era voltar à elite do campeonato brasileiro. No primeiro turno, os comandados de Claudinei Oliveira conseguiram nove vitórias, seis empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 57% e a terceira posição na tabela. No retorno da Série B, o desempenho foi parecido com a primeira parte da competição. Mesmo com críticas à torcida, salários atrasados e a greve de silêncio dos jogadores, o Havaí conseguiu nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. Um dos jogos mais marcantes da Série B para o Havaí foi contra o Goiás, que marcou a volta da torcida na ressacada após mais de um ano longe por conta da pandemia. Chegou a momentos que o clube até brigou pelo título da Segundona, mas a inconsistência do time fez com que brigasse pelo acesso até os últimos minutos da Série B. O Havaí só dependia de si para subir na última rodada. Começou perdendo para o Sampaio Correia, mas conseguiu uma virada espetacular do jeito havaiano. E o acesso à primeira divisão para a emoção e felicidade de todos os torcedores. A mudança do Havaí para 2022 não é só a competição que vai disputar, mas também internamente. Os sócios torcedores escolheram um novo presidente. Júlio Hert foi eleito de forma histórica. Pela primeira vez, três chapas disputaram a diretoria do clube. O ano de 2021 para os torcedores havaianos começou com o título do Campeonato Catarinense, eliminação na Copa do Brasil e terminou com o principal objetivo, o acesso à Série A de 2022. Abertura Abertura O Carto Abertura Abertura O Carto Abertura Obrigado.